A reforma da creche, a finalização da reforma da creche aqui no bairro da Cidade Alta é uma novela sem fim aqui no município de Rolim de Moura. Essa obra aqui, no ano de 2014, iniciou-se a reforma. No final do ano de 2015, a prefeitura reincindiu o contrato com a empresa responsável pela reforma. Parou-se tudo. No ano de 2017, deu-se início novamente na reforma dessa creche. No dia 21 de 12 de 2017, a prefeitura novamente deu-se início através de uma empresa na reforma dessa creche aqui com a finalização no dia 18 de 8 de 2018. Mas, até agora, nós já estamos no ano de 2019 e a reforma da creche, como vocês vão acompanhar nas imagens, está desse jeito. Não foi concluída ainda. A população questiona e pergunta por quê? Porque o bairro da Cidade Alta é carente de uma creche, necessita-se de uma creche. A intenção do município é entregar nesse primeiro semestre a creche do bairro da Cidade Alta, né? É uma que está um pouco mais avançada nas suas obras. Ela sendo entregue no primeiro semestre, a parte de construção, equipamentos, a nossa intenção é que para o segundo semestre ela já comece a fazer o atendimento da comunidade. Inclusive, agora, começando as aulas, nós vamos divulgar depois a chamada escolar nossa para fazer um levantamento de quantas crianças ainda estão fora de sala de aula. Justamente, né, para nos programar no atendimento das crianças do bairro da Cidade Alta, na creche, e também já organizar para a próxima creche, que é do bairro Centenário. Hoje tem uma empresa ainda, a obra está com a empresa, ela está acompanhando, ela está fazendo o serviço. Alguns serviços não foram finalizados justamente porque nós estamos aguardando a aprovação do muro, né? Porque não adianta também a gente fazer todo o material lá, aprontar, deixar tudo organizado, se o muro não estiver colocado, né, lá na situação. Porque a gente sabe, não foi uma vez, nem duas, que tivemos invasão lá. Foi preciso chamar a polícia para poder fazer até uma ocorrência, porque arrombaram, roubaram materiais da escola, né? Na verdade, assim, as duas tiveram um problema, mas a do bairro Cidade Alta é a que hoje nos preocupa mais, né? Então, assim, nós pedimos já ao FND autorização para fazer o muro com a sobra do recurso referente àquela creche.